A Palavra de Vida Eterna Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15 Naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com Sirenenses e Alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante o tempo pascal estamos acompanhando textos dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foram escritos por São Lucas e narram a vida das primeiras comunidades cristãs. Logo, logo apareceu o confronto, a perseguição, a incompreensão. Estevão era um daqueles sete homens escolhidos para a caridade. No entanto, ele também se manifestava como instrumento precioso de Deus, tanto na pregação, quanto na realização, como diz o texto que acabamos de ouvir, de prodígios e sinais. O resultado é que pessoas de vários grupos que existiam em Jerusalém e também pessoas chegadas de outros lugares, começam a conspirar contra Estevão. Testemunhas falsas, argumentos vazios, desde sempre existiram na sociedade. Até hoje nós acompanhamos situações semelhantes também em nosso tempo e em nossa terra. E aquele homem que só fazia o bem, aquele homem que agia em nome de Deus, que era um dos homens escolhidos para a caridade, é perseguido, é preso e o resultado, depois sabemos, é o seu martírio. Foi o primeiro martirizado da história da igreja. O primeiro mártir, a primeira pessoa que a semelhança de Jesus derramou o seu sangue. No entanto, mesmo preso, caluniado, perseguido, incompreendido, o que aliás acontece até hoje com os filhos da igreja que são fiéis à sua vocação, aconteceu que as pessoas viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Se formos coerentes, fiéis à nossa profissão de fé, se vivermos efetivamente a palavra de Deus, mesmo no meio de todas as perseguições e dificuldades, nós também poderemos refletir a luz de Deus em nosso rosto e em nossa vida. É palavra de vida eterna. Amém.